Galera, se liga! Sábado agora, 28 de setembro, vai rolar no Clash Club em São Paulo, o show do Crisium, banda que fez um show histórico no Rock in Rio, e com ninguém menos que Torture Squad e Teste pra começar a destruição do Clash Club. E adquira já o seu ingresso na Galeria do Rock, na loja 255, ou pelo site www.clashclub.com.br barra ingressos. Galera, Crisium, Torture Squad, Teste, Clash Club!